Música 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 Perdida no baile tá Pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Sabe pras Amiga só chega mais Tarde Só chega mais Tarde Que que ela quer Que que ela quer Vai Tô novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Oh balanção Go gostosa! Toda delicinha Mais isso que eu podia Ela só quer sentar Se tiver eu vou te dar vai 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 Ela pede Criando a tapa na rafa na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai caro DJ Isso Perdi da noba, ele tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana E pras amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Oh, olha só Oh, gostosa, toda delicinha Não é esse teu pude, ela só quer sentar Se é isso que tiver, eu vou te dar Vai, vai, vai Ela pede pro cria, na tapa, na rafa Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai caro DJ Isso Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma